A gente vai ver o hamster muito gávido O hamster tá o que? Gávido Não, ele já ganhou o bebezinho Já ganhou, o bebezinho já nasceu Você sabia? Mostra, mostra o bebezinho da barriga O bebezinho já saiu da barriga do hamster Aí a gente vai ver Vai ser tão fofinho Não pode pegar Se pegar, a mamãe não vai dar mamar mais pra ele Porque a mamãe vai ficar com ciúmes Né? Você tá com soninho? Então agora a Clarinha vai tirar um cochilinho, né? Daqui a pouco a gente volta Dá tchau, pessoal Manda beijinho Fecha o olhinho, pessoal, vê que você tá dormindo Finge que tá dormindo, pessoal, vê Ah, boboa, né? Mãe, mas eu não posso dar beijo Porque meu batom vai sair Ah, tá, entendi Mas aí depois você passa de novo o batom Mas aí depois você passa de novo o batom Fecha o olh Fecha o olh Fecha o olh vai do me Ah, ah, ah Mãe, 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 m Cuidado! Ô, Clara! Vamos lá ver o hamster, os bebezinhos. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Vem, 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 vem. O mando, Clara. Ai, gente, que gracinha. Mamãe, você não pega. Vem cá, você não pega. Tá bom. Me desculpa. Manda que a mão tem nas costas. Ai, que fofinho. Você subiu nas costinhas do Caio pra ver o coelhinho? Ah, não, não é coelhinho não, é hamster. Então, vamos lá. Vamos lá. Oh, ele tem uma esponja. Ok, vamos! Deixa eu ver a little bit of a pavimenta. Há um pavimenta! A tiera? Há tá! Eu vou ter uma esponja! Vou ter uma esponja. Não, não. Não, não. Não, não é? Pega ela no colinho, Clara. Pega ela no colinho, Clara, vê. Ah, tá. Não, Clara. Ele tá morrendo em casa. Vai pegar ela e me devolver. Olha. Eu quero ver se eu não voada. Socorro, meu. Tem medo, tá linda. Tá linda. Tá linda. Tá linda. Tá linda. E não quer, não? Ó. Tá linda. 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 Tá linda.